Na sociedade Quem nunca conviveu com um adulto adolescente? Pois é gente, tem pessoas que simplesmente não amadurecem Ou ao menos essa é a sensação que a gente tem na hora da convivência Adultos que os pais, ainda moram com os pais E os pais retiram o celular porque ele se envolveu em alguma situação Adultos que pedem autorização para os pais para viajar Adultos que se sentem extremamente confortáveis em viver com os pais E sem nenhuma perspectiva de viver sozinho E aparentemente quem está do lado de cá olha e diz Ué, são adolescentes ou são adultos? E muitas vezes pessoas muito bem sucedidas A gente vai conversar sobre isso hoje aqui no Viva Bem Com a psicóloga da clínica Oliste, Alice Munguba Bom dia Alice, seja muito bem vinda Bom dia, obrigada Alice, existe um momento em que a média das pessoas se torna adulta ou não existe? Ou isso é muito individual? Já houve um momento na sociedade onde isso era marcado pela idade Então havia marcos mais bem definidos de casou ou se formou ou saiu Começou a trabalhar, já virou adulto, já paga as contas, já sai de casa Já tinha um roteiro predestinado E as coisas começaram a se alargar, a se elastecer Não só nesse tempo onde as coisas acontecem, na idade Mas também no estilo de vida dos adolescentes Que a gente chama de adolescência prolongada Tem nome Tem nome, tem estudo E a adolescência prolongada de fato é uma questão presente atualmente Por diversos fatores econômicos também Mas muito pela proteção prolongada Quando a gente fala em fatores econômicos Muito provavelmente, me corrija se eu estiver errada Mas a gente está falando das dificuldades de viver sozinho e viver bem Sustentar uma casa E sustentar uma casa Muitas vezes naquele bairro, que é o bairro legal Que você está habituada a morar Com aquele almoço, aquele jantar, aquele café da manhã Aquele nível Exatamente, aquele padrão de vida E continuar saindo Agora, como essa coisa de proteção prolongada Os pais também estão protegendo mais os filhos? Sim, é uma super proteção A gente também começou a ver De umas gerações para cá Porque antes, assim Falar de antes e depois Parece que antes era sempre melhor E agora é sempre pior Mas, assim Marcando o tempo Que, de fato Tem havido uma mudança social Com o advindo da internet Com o advindo da mudança da família No funcionamento em torno De como as coisas funcionam Então, o medo Na sociedade é maior A violência é maior O conhecimento das coisas é maior E a proteção também se tornou maior Então, não pode ir para tal lugar É melhor que você vá Com seu pai te levando Ou com sua mãe É melhor que você durma em casa Ou seja Tem algo que vai também mantendo Eu quero que você Eu prefiro que você traga para casa Do que você fique na rua Por exemplo, com o parceiro ou a namorada Eu prefiro que você traga para casa Do que você vá para um lugar Que eu não sei Então, tem fatores externos Eu estou colocando a internet aí Porque acabou que Mudou também as relações sociais Isso E o controle é maior Você pode controlar Onde a pessoa está Por um aplicativo Por exemplo Então, toda a mudança social mesmo Das relações da família Das relações De como se Como a família é estruturada Muitas famílias também Sem um pai Ou uma mãe Juntos em casa Então, é uma mãe Com vários filhos Ou um pai Com um filho Com um só Que acabam se sentindo Mais inseguros Para lidar Com o filho Na rua Agora, Alice Eu vou ser muito sincera Com você aqui Com o ouvinte Essa pauta Da adolescência Prolongada A gente não sabia Que tinha nome Surgiu por causa De Neymar E não Vou esquecer aqui A acusação de estupro Mas surgiu No momento em que O pai dele disse Eu tirei o telefone dele Europeu Acho que foi esse Que ele retirou Enfim Um dos dois Para que ele não Ficasse recebendo ligação E aí assim Eu pari Eu falei Gente Com 27 anos Eu era gestora Geria uma rádio Em São Paulo Como assim Se meu pai tirasse Meu celular Naquela época Seria a terceira Grande guerra mundial Porque eu já morava Sozinha Eu tinha comprado Meu apartamento Eu tinha meu carro Que eu comprei Com meu dinheiro Geria uma equipe De mais de 50 pessoas E tomava todas As decisões E a gente vê Um homem de 26 27 anos Sendo chamado de menino Pelo pai Eu acho que ok Porque pai e mãe Parece que a gente Nunca deixa de ser bebezinho Continua engatinhando Mas por várias pessoas Sendo chamado de menino E que tem alguém Enfim Algum responsável Que retira o celular dele Isso me impactou muito Porque a minha geração É uma geração Que não permitiria Isso seria Realmente haveria uma crise E no caso dele Foi muito tranquilo Pelo menos aparentemente Claro A gente não estava lá Mas pela forma Que o pai dele falou Foi tranquilo Está cuidando de mim Está me protegendo Que é o meu melhor E no caso dele O pai também É um empresário O pai também Tem funções No trabalho Né Então É mais do que Um pai Apenas gerindo É um só Não sei se diria Se é um sócio Mas é uma mistura Né E no caso A família toda envolvida Né Em torno da imagem dele Que Aí tirando da pessoa De Neymar Pode ser um advogado Pode ser um médico Quantos Né É isso Chamou a atenção Porque era E o pai disse De uma forma Muito Muito tranquila E realmente assim Eu estou cuidando Do meu filho Né E impactou por isso Porque eu falei Nossa É Meu pai Se eu estivesse Vivenciando uma crise Como a dele Na época Quando eu tinha 27 anos Meu pai me aconselharia Ele seria bastante assertivo Como era Quando eu levava problemas De trabalho Né Ele foi meu grande Conselheiro corporativo Me ensinou muito Mas ele não tinha É Mas também depende Da sua posição É isso O que é a posição Do filho hoje Também demanda mais Dos pais Por mais tempo Não só economicamente Porque no caso do Neymar Não é um caso Subjetivamente É um lugar de filho Ainda muito demandante É um lugar de filho De que a verdade Está com o outro Não está comigo E vem cá A gente está conversando Aqui com a Alice Munguba Ela que é psicóloga Da Clínica URIST Falando aí De como lidar Com filhos adultos Que aparentemente Não amadurecem Eu digo aparentemente Porque muitas vezes A gente está de fora A gente acha Que aquele menino Aquela menina De 27 Quase 30 anos Não amadureceu Mas para ele Está tudo certo E para a família Está tudo certo também Como é que a gente separa Por exemplo No caso de Neymar O que é sócio É um pouco de tudo E aparentemente Eles não veem problemas Mas quando a pessoa Tem uma dependência Ainda financeira dos pais Porque não consegue Ter o mesmo padrão de vida Que gostaria E prefere estar naquela casa Porque é mais seguro Porque a alimentação É melhor Mas não quer mais A dependência emocional Como é que separa isso Alice? Aí é algo Que pode ser conversado Porque assim Eu conheço casos De famílias Onde Mesmo que os filhos Não tenham condições De pagar um aluguel Sozinhos Ou comprar uma casa Ou dividir Um apartamento Ou Que tenham condições Mas acham Que ainda não dão conta Subjetivamente Fazem uma conta De assim Eu vou Pagar o mercado Eu vou pagar Contribuir financeiramente Na casa Para também não se sentir Assim Aqui é um hotel Eu já não sou Uma criança Dependo totalmente Dos meus pais Eu posso contribuir Então Participa financeiramente Da casa E se sente também Ativo e dono Da casa Como se Ganhando direitos Para estar ali Ativamente também Então tem esses dois casos Assim Olha Eu participo da casa Quero uma autonomia Aqui Enquanto eu estiver Isso pode ser conversado Ou tem gente Que vai dividir Apartamento mesmo Vai bancar Morar num bairro Mais distante Ter uma outra Qualidade de vida E depende muito Da família Porque assim Tem famílias que Ô meu filho Não saia de casa Que aí o filho Fica com culpa De deixar a mãe E o pai sozinho Agora que estão Precisando de mim Então tem Muita coisa Que pode E tem famílias também Quer dizer Eu ouvia isso Quando eu era pequena Eu lembro de um show Quando eu tinha 16 anos Eu fiquei enlouquecida Para aí Eu não conseguia entender Porque as minhas colegas Já de faculdade Iam E eu não ia E meu pai dizia Você não é todo mundo Você não vai E eu lembro dele Falar para mim Uma coisa que Eventualmente eu ouço Por aí Alguns pais falando Enquanto você estiver Debaixo do meu teto A decisão É minha E aí eu Piu Fazer o que? O que eu ia fazer? Eu dependia dele Financeiramente E tinha uma dependência emocional Também Sair de casa Queria sair antes Não conseguia sair Por causa da relação Meu pai era muito apegado Mesmo Até um dia Que eu quase sofri um acidente Ele falou para mim Ele falou Filha Se mude Porque na época Eu tinha dois empregos E era distante Enfim Saia muito cedo E chegava Muito tarde Então também tem Eventualmente Essa postura dos pais Agora vou colocar Mais pimenta na conversa Porque Eventualmente Eu vejo relações Relações amorosas De casa Se desconstruindo Por causa disso Porque uma das pessoas É mais ativa Já faz planos De sair da casa dos pais Não tem grana ainda Tá na faculdade Mas tá querendo se resolver E o outro Tá querendo ficar ali No canguru Não, mas aqui eu tô confortável Se a gente casar A gente faz um puxadinho Aqui em casa A gente ocupa o quarto Aqui do apartamento Do meu pai Porque agora sou só eu E aí Alice Como é que resolve isso? A grande família Pois é isso É o Agostinho E o filho ainda ficou lá também Pois é Que também ali Era bem clara Uma questão econômica Também Agostinho Sempre pedindo dinheiro Pro pai Do sobro E mesmo trabalhando Ela também Mas assim Aí a gente vai Pra questão Do caso a caso Como a gente chama Tem uma questão Aí do complexo Familiar Subjetivo Familiar Que aceita Que pra chegar Também vem De uma permissão Anterior Não é algo Que vem assim Do nada Que cai do céu Mas De maneira geral A gente tá vindo Na sociedade Uma demanda maior De Apego mesmo Dos filhos aos pais E dos pais aos filhos Por conta dessa coisa Assim A gente não tem muito Em quem confiar As pessoas Tomem cuidado Essa coisa Muita Aí acaba que a família Vai ficando Agregada De um modo Que muitas vezes Impede o crescimento Individual da pessoa Ela pode até Eu conheço Casos mesmo Que a pessoa Se desenvolve Profissionalmente Mas fica atrofiada Emocionalmente No âmbito pessoal Então ela consegue Ser muito ativa No trabalho Liderar Mas em casa não Como é que a gente Cria filho pro mundo? Olha Que aí já é um dia Já é uma conversa Pra mais de uma hora Que é isso né A gente fala assim Filho Filho A gente cria pro mundo Mas dizia ao mesmo tempo Enquanto se tiver Debaixo do meu teto A decisão é minha Não tinha lá Aquele diálogo Até eu fazer 20 Até me formar 20 anos 21 anos Não tinha um diálogo Aprofundado De decisões em casa Eu acho que esse é Um ponto importantíssimo Porque criar filho pro mundo É também permitir Que o filho se frustre É também permitir Tô formada Não tenho dinheiro Faço como? Se vira Eu conheço gente Que se virou Porque tinha todo o conforto Do mundo Quando se formou Agora você vai viver Com sua bolsa de estágio Até trabalhar E vai se virar Então assim Criar asas Tem até uma frase Que eu acho interessante Quando o passarinho Começa a voar Ele não entende de voo Ele entende da coragem Que ele vai precisar Então assim O que está sendo atrofiado É desde criança Os pais Derem a possibilidade Aos filhos De escolherem De se frustrarem Realmente Porque aquela coisa Eu vi recentemente Eu não posso fazer futebol Porque é um jogo de contato Minha mãe não quer Que eu caia Que eu me machuque É muito arriscado Então isso São pequenas coisas Que Pequenas grandes coisas Que você vai transmitindo Que é perigoso Estar Se arriscando Se desafiando Que é perigoso Por exemplo O caso de Neymar É uma grande decepção Ou frustração Isso que está acontecendo Na vida dele Então assim Como que ele vai lidar Com essa barra Com essa frustração E acabou saindo Da Copa América também Eu lembro Eu ouvi um comentário Acho que aqui da rádio Até falando assim Rapaz É mais um inferno Que ele vivencia Independente do que aconteceu Efetivamente Porque foi o pai Isso deu muito mal É isso Porque foi o pai Quem levou isso Quem trouxe Satona Já que o caso Estava em sigilo De justiça Mas assim Ele voltou A entrar Numa maré Ruim E como é que Um adulto Que não se frustrou Quando criança Lida com uma frustração Depois de adulto É Ainda mais nesses casos Que o filho É a rima de família E aí ele é tratado Como um bibelôzinho E quando vem Uma coisa grande Não A gente protege ele Porque ele não sabe lidar E tem muitos casos Desses que eu estou falando De médico Advogado Que acaba sendo A rima de família mesmo E fica em casa Também Porque não Agora eu que estou Tendo bancais E como não se casou Ou como não criou Esse espaço Na vida Para si mesmo É se ver Com um lugar Na família De importância Uma função Então faz Daquilo ali Aquele elo É primordial Para além de Não Namoro Eu namoro aqui Mas Minha família é prioridade Então eu não penso em casar É isso Parece que é sempre Aquele namoro adolescente Que você tinha assim Você pensava em casar lá Longe Muitas vezes Nem apresenta aos pais 40 anos Isso que eu ia falar Estava com 50 anos Estava pensando em casar lá Tudo bem Não pensa nem em casar Vocês sabem que assim Para mim Os 50 são os novos 20 Eu acho que nos 50 anos Você está pronto Para recomeçar a sua carreira Recomeçar a sua vida Fazer novas coisas E com uma outra cabeça Mas bora Ser adulto Porque muitas vezes Eu conheço homens Vou dizer A maior parte é homens Não vê não Tem mulher também Tem Mas assim Eu conheço mais homens Doutora Que assim Rapaz Viram meninões Parece meninões Eu olho e falo Rapaz Um homem de 40 e poucos anos Agindo dessa forma O tempo inteiro Namora com a menininha E que não tem um pai E uma mãe em casa Que fala Olha Não dá mais Não é? Fala com um kitnet Se vira Porque assim Se não tem um limite De um lado E não tem do outro Se é cômodo para os dois A relação Avança Continua assim Faça hoje Cuide do seu filho Porque também tem a questão Do ninho vazio dos pais Ah, pois é Esse aí é outro assunto Viu doutora A gente vai conversar Numa outra oportunidade Quero agradecer aqui A doutora Alice Munguba Ela que é psicóloga Da clínica Oliste Conversou com a gente aí Sobre filhos adultos Que não amadurecem Ou adolescência prolongada